E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contas de Sonho. Então pessoal, hoje eu vou estar deixando o significado relacionado a sonhar com joia. Geralmente você já deve ter sonhado com joias, entendeu? E sonhar com joia não é só mulher que sonha com joia não, homem também sonha com joia, tá? Então pessoal, esse sonho de simbolismo, de beleza e da riqueza. E sonhar com joia, na maioria das vezes, é um indicativo de bom presagem. Nos tempos antigos, a joia mostrava o poder e a riqueza dos ex e os faróis que antes possuíam. No sonho mostra a sua valorização e o seu estado, além de representar novidades ótimas em seu empreendimento e financiamento. Ou desculpa, financeiramente, entendeu? Se por acaso, eu vou estar deixando alguns significados. Se por acaso você sonhou que herdou ou comprou joias, entendeu? Então pessoal, as joias, ela representa as riquezas, a valorização, seja financeira ou no valor que as coisas tem e representa para você. Sonhar que você herdou alguma joia é um sinal de que logo você receberá uma grande riqueza, podendo ser dinheiro ou algo que você valoriza muito. Mas se você comprou, significa que uma pessoa, que uma pessoa bem sucedida em seus negócios, que você é uma pessoa bem sucedida em seus negócios, você pode aproveitar essas boas maré e analisar novas propostas. Esse sonho também mostra que você é forte emocionalmente e que seu sucesso está relacionado às suas emoções. Se por acaso, você sonhar com joia de prata, sofrer antes da hora é pesadelo para a sua produtividade. E a saúde mental, sonhar com joia de prata é um alerta para que você pare com isso. É provável que você esteja passando por algum momento decisivo em sua vida, mas isso não é motivo para você se desesperar. Viva um dia de cada vez e procure relaxar a ansiedade. Relaxar a ansiedade, pode ser grande, mas respire o fundo de encontrar maneira de se aliviar essas tensões. E continuar sofrendo por antecipação não adianta nada e ainda te deixará doente. Então, pessoal, vou significar que você estiver sonhado com joia de prata. Se você sonhar com joia de ouro, o ouro é sinônimo da riqueza. No entanto, no sonho, não é tão bom assim. Você enfrentará um grande problema pela frente. Isso te deixará bem preocupado. No entanto, acalme-se. O fim será amigável, diferente do que se pode imaginar. Mantenha a fé, ou seja, confiante. Ajude-se a evitar aborrecimento e precaução sem motivo real. Leve tudo na explotiva e ignore aquilo que não serve para você. E por acaso, sonhar que perdeu uma joia, entendeu? Então, pessoal, apesar da joia representar a riqueza em sua vida, perdê-las em sonho é um bom presagio em alguns pontos de vista. Esse sonho também é um anúncio de que paixões estão a caminho. Você viverá um relacionamento intenso, reflexo de amor e coisas positivas. Entender-se ao sinal e ver as pessoas se aproximam de você. Evite ficar fechado ou esteja receptivo, né? Conhecer gente nova, principalmente se você quiser se aventurar em uma paixão. Se por acaso você sonhar que encontrou uma joia. Então, pessoal, por acaso você sonhou que achou joia em sonho, né? Pode ficar feliz porque coisas boas vão acontecer. Quer dizer, não precisa ficar com o coração na boca e na cidade pulando no peito. Porque tudo irá acontecer quando você menos espera. Se você está esperando que algo específico aconteça, prepare-se porque está prestes a conseguir o que deseja. Então, pessoal, e sonhar que ganha joias. Se por acaso você sonhar que ganha joias. Então, pessoal, todo mundo tem um projeto engavetado, esperando o momento ideal para realizar ou começar a colocar em prática. Esse sonho vem para nos mostrar que esse seu projeto objetivo está pronto para ser concretizado. Esse é o momento perfeito para isso. Para que eles realizem, é preciso que você faça a sua parte. Dedique-se completamente a esse sonho. Em breve, ou estão resultados esperados, virão. Então, pessoal, e joias ganhadas em sonho servem para avisar que a sorte está ao seu favor. Isso por acaso, você sonhar com joia quebrada. Então, problema relacionado aos seus objetivos estão chegando. Sonhar que você vê uma joia quebrada representa as possíveis decepções que você viverá. Você poderá se magoar ou até mesmo passar por o péssimo momento dos negócios. Esteja firme e com a cabeça erguida, pois tudo na vida são fases e elas sempre passam. As fases ruins sempre passam. E sonhar com muitas joias. Se você pensou em muitas riquezas, está enganado. Esse sonho é uma vida que você está tentando substituir um vazio com coisas materiais. Ou ainda tentando resolver um problema ou uma falha sua com riqueza materiais. Se você perdeu alguém recentemente, pode estar se sentindo perdido ou sozinho. Mas acumula, esse tipo de coisa não resolverá o problema. Tenta encontrar uma solução que não envolva vícios. Dessa forma, você irá se recompor e conseguirá seguir em frente. Então, pessoal, esse aqui é algum significado de sonhar com joias. Por acaso, você sonhou com joias? Deixa para a gente seu comentário, como foi seu sonho. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.